Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho que surgiram aí nas últimas semanas, e também lançaram um desafio para vocês vindo diretamente de Ronald Kimms. Como vocês sabem, Ronald Kimms está traduzindo uma edição comentada de As Aventuras de Tom Bombadil, e essa é uma das novidades que eu vou falar nesse vídeo aqui. Para saber qual é o desafio, fiquem ligados aí até o finalzinho do vídeo. A primeira notícia que vai ser lançado amanhã, um livro de Tolkien chamado The Lay of Ultron and Eintron, que eu sempre me enrolo em falar esses nomes. Na verdade, ele é um novo ou velho livro, porque esse poema de 508 versos foi escrito por Tolkien em 1930, e ele foi publicado em 1945 numa espécie de periódico que continha uma compilação de vários textos de autores. Depois disso, somente em 2002 que esse poema foi publicado novamente no livro, numa edição da Sérvia. Olha só, então, muito difícil de ser encontrado. Esse poema foi escrito no estilo de Balada Bretan, que era muito popular no século XII, explorando temas como o conflito de valores heróicos, ou de cavalaria, e do cristianismo, e a sua relação com a instituição do casamento. O Ted Naismith, aquele um dos mais famosos ilustradores de Tolkien, que até o César mostrou lá naquele vídeo sobre os artistas que ilustraram Tolkien, e o Ted Naismith também é nosso parceiro aqui do Tolkien Talk, já que ele liberou as imagens dele aí para a gente mostrar aqui no canal. O Ted também já tinha feito até algumas ilustrações dessa história aí, desse poema. Confira algumas delas aí. Mas essas imagens, elas não vão estar dentro do livro. A edição está a cargo da Tolkienista com pertentíssima Verne Flieger, que já havia feito as edições expandidas de Ferreiro de Bosque Grande, sobre contos de fadas, e mais recentemente ela editou A História de Kulevo, que nós já fizemos a resenha aqui no Tolkien Talk, o link para vocês conferirem está aqui embaixo, e também que tem a ver com aquele mundo do Kalevala, aquele mito épico da Finlândia. Confira também o vídeo que nós temos aqui no TT sobre esse tema. Verne Flieger também é organizadora do periódico Tolkien's Studies. Flieger é professora de inglês na Universidade de Maryland, ela é especialista em mitologias comparadas, com foco em J.R.R. Tolkien, e ela ensina cursos de graduação em mitos celtas, arturianos, hindus, nativo-americanos e nórdicos. Olha só o que fala a sinopse oficial fornecida pela editora sobre esse novo livro. Vinda do lado mais obscuro da imaginação de J.R.R. Tolkien, The Lay of Ultron e Nitron, é um importante trabalho fora da Terra-média para se estabelecer ao lado de suas outras recontagens de mitos e lendas pré-existentes. A lenda de Sigurd Gudrun, a Queda de Arthur e a História de Kulevo. Junto com os Corrigan Poems de Tolkien, os quais estão incluídos neste livro, os textos de Ultron e Nitron incluem uma sequência que foi resultado de um comparativamente curto, porém intenso período na vida de Tolkien, quando ele estava profundamente envolvido em línguas e mitologias celtas. A sequência mostra a presença cada vez mais poderosa de Corrigan, enquanto ela toma uma atitude mais ativa nas vidas de Ultron e Itron, Senhor e Senhora. Ela finalmente emergiria, alteraria o motivo, mas permaneceria reconhecível em O Senhor dos Anéis, como a bela e terrível Senhora da Floresta Dourada, a Rainha Elphica Galadriel. O livro é editado e introduzido por Veli Flieger e inclui uma nova nota de prefácio de Christopher Tolkien sobre o texto. Agora essa história que eles colocaram comparando a feiticeira Corrigan com Galadriel, Senhora de Lothlórien, segundo eu andei lendo aí em alguns sites de Tolkienistas, na verdade isso aí é um pouco de forçação de barba por parte da editora, mas pela questão do marketing, porque na verdade uma personagem não tem nada a ver com a outra. O livro vai ter 120 páginas e a capa é essa daí. Se esse livro vai ser traduzido para o português e lançado no Brasil? Eu acho que sim, porque embora muita gente reclame das duas Martins Fontes, ou seja, da Selon Martins e da WMF, a verdade é que elas têm se esforçado muito, principalmente a WMF, para manter o passo com os lançamentos lá do exterior. Basta vocês lembrarem que eles lançaram Beowulf e Ferreiro de Bosque Grande quase que simultaneamente ano passado, e esse ano eles já lançaram também a história de Culevo. Ou seja, tirando o Ferreiro, os outros dois foram lançados com cerca de um ano de atraso em relação ao lançamento lá no exterior. Outro lançamento internacional, mas aí já para 2017, será Berenc & Luthien, que deixou todos os entusiastas de Tolkien em polvorosa no final de outubro agora. Não só porque essa é a história preferida de muitos leitores, mas também porque o editor da obra é Christopher Tolkien, do alto de seus 91 anos de idade. E, gente, vocês não têm noção de como esse homem foi importante para o legado de seu pai, a começar pelos mapas de O Senhor dos Anéis que foram desenhados por ele. Imagina o quanto de coisa da Terra-média que nós deixaremos de ter se não fosse pelo trabalho árduo e dedicado que ele teve ao longo de sua vida. E ele ainda consegue nos surpreender com mais esse. Em 1917, Tolkien já havia participado da terrível Batalha do Somme na França durante a Primeira Guerra Mundial. Suas lembranças ali deram origem a diversas passagens de seu legendário, incluindo aí, por exemplo, a queda de Gondolin ou mesmo os Pântanos Mortos. Quando ele adquiriu Febre das Trincheiras, que era uma doença incapacitante, ele foi mandado de volta à Inglaterra para se recuperar. E talvez tenha sido isso que tenha salvo a sua vida, pois a taxa de mortalidade naquela batalha foi enorme, talvez até onde houve a maior mortandade de britânicos de toda a história. Inclusive, Tolkien perdeu todos os seus amigos à exceção de um. Mas em 1917, Ronald Tolkien ainda não havia sido dispensado do serviço militar, e ele foi lotado então em Yorkshire. Lá, foi possível a sua esposa Idith morar perto de onde ele estava servindo, o que foi muito bom para o casal. Pois num belo dia os dois estavam passeando no bosque quando Idith cantou e dançou para Ronald, que ficou maravilhado pela beleza da esposa. Esse dia ele nunca esqueceu, e o acontecimento ganhou uma versão em conto de fadas. Conta a balada de Leith em que Beren chegou trópico a Doriath, grisalho e encurvado, como por muitos anos de sofrimento. Tal havia sido seu tormento na viagem. Entretanto, perambulando no verão pelos bosques de Neldoreth, ele deparou com Lúthien, filha de Thingol e Melian, a certa hora da noite antes do nascer da lua, quando ela dançava na Helga Operene e nas clareiras junto ao Esgalduin. Nesse instante, toda a lembrança de sua dor abandonou Beren, e ele foi dominado pelo encantamento, pois Lúthien era a mais bela de todos os filhos de Ilúvatar. Azuis eram seus trajes como um firmamento sem nuvens, mas seus olhos eram cinzentos como a noite estrelada. Seu manto era bordado com flores douradas, mas seus cabelos eram escuros como as sombras do crepúsculo. Como a luz sobre as folhas das árvores, como a luz a voz de águas cristalinas, como as estrelas acima das névoas do mundo, tal era sua glória e sua beleza, e em seu rosto havia um brilho esplendoroso. Perceberam a semelhança? Turing vinha atormentado por anos de sofrimento, e quando viu Lúthien dançando, ele esqueceu a dor e ficou simplesmente encantado. Tolkien havia passado pela pior Batalha da Guerra, onde houve a maior mortalidade de britânicos da história, tendo visto seus horrores, e ao ver Ides cantando e dançando, simplesmente naquele momento ele conseguiu esquecer e deixar de pensar em toda aquela tragédia que ele havia presenciado. Segundo o próprio rondo de Tolkien, Beren e Lúthien é a principal história do Silmarillion, e aqui ele apresenta um dos principais motivos de sua obra. Grandes feitos realizados por pessoas comuns, desconhecidas. Quem imaginaria que um homem e uma elfa, ainda que esta fosse uma princesa, conseguiriam arrancar uma joia das mais preciosas da própria coroa do Senhor do Escuro? A principal das histórias do Silmarillion, e que recebe o tratamento mais pleno, é a história de Beren e Lúthien, a donzela élfica. Aqui encontramos, entre outras coisas, o primeiro exemplo do motivo que se tornará dominante nos Hobbits, de que as grandes políticas da história mundial, as Rodas do Mundo, são frequentemente giradas não pelos senhores e governantes, ou mesmo os deuses, mas pelos aparentemente desconhecidos e fracos, devido à vida secreta que há na criação e à parte incompreensível de toda a sabedoria, exceto a do Um, que reside nas intrusões dos Filhos de Deus no drama. É Beren, mortal proscrito, que é bem-sucedido, com o auxílio de Lúthien, uma simples donzela, mesmo que uma elfa pertencente à realeza, onde todos os exércitos e guerreiros falharam. Ele penetra na fortaleza do inimigo e arranca uma da Silmarili, da Coroa de Ferro. Dessa maneira, ele obtém a mão de Lúthien e o primeiro casamento de mortal e imortal é realizado. Segundo o que foi anunciado, o livro vai ser lançado no dia 4 de maio de 2017, praticamente um presente antecipado para mim, já que faço aniversário ali no dia 9. O livro será ilustrado por Alan Lee, que já havia feito também as ilustrações de Os Filhos de Hori em 2007. E essa aí vai ser a bela capa do livro. Mas e, afinal de contas, o que é que vai ter de novo nesse livro? Será que ele vai ser uma narrativa contínua como nós vimos lá nos Filhos de Hori? De novo mesmo nós não sabemos, pois ainda é uma incógnita. Mas o livro será uma compilação das diversas versões da história que Tolkien escreveu e reescreveu ao longo de sua vida. Como nós sabemos, ele não tinha apenas uma única versão para suas lendas. Ele costumava escrever, aí depois de um certo tempo ele revisava, depois ele abandonava aquela escrita e começava tudo de novo. Às vezes ele escreveu uma versão em poema, às vezes escreveu uma versão em prosa. Então esse livro terá todas as versões conhecidas de Beren e Lúthien. Segundo o Tolkienista Tom Sheep, existem pelo menos 9 versões dessa história. Entre elas estão o conto de Tinúvil, que foi a primeiríssima versão escrita por Tolkien, quando Beren ainda era um elfo e não era ainda um homem mortal, e o pai de Lúthien não era single, era Tinuelian. E Sauron, um dos grandes inimigos do casal, só existia aí numa versão primitiva, que na verdade era Tevildo, o príncipe dos gatos. Sim, era um grande gato negro, o senhor de todos os gatos, que tinha o seu próprio castelo e ele era responsável por caçar os animais e colocar carne na mesa de Melkor. Meio esquisito, né? Outras versões são a Balada de Lúthien, que é até mencionada lá no Silmarillion, e também a canção que o Aragorn canta em A Sociedade do Anel, entre outras. Ainda que essas versões tenham sido publicadas já no The History of Middle-earth, um volume com todas elas tem a vantagem de reunir tudo sobre o mesmo tema no mesmo lugar. Além disso, geralmente os livros editados por Christopher Tolkien, eles vêm com uma introdução a um texto comentando a história. Então, meus amigos, só esse texto que vier já é um lucro enorme. E se esse livro vai sair no Brasil? Bom, aí vale o mesmo comentário que eu fiz para o lançamento anterior. E um detalhe, no dia em que anunciaram esse livro, eu mandei essa notícia para o WhatsApp lá do Ronald Kims, e uma das coisas que ele disse foi, mais uma tradução. Então, eu acho que até ele acredita que a WMF Martins Fontes vai ter interesse em traduzir essa obra aí para nós. E não era nem para eu estar comentando isso aqui, porque o que acontece no WhatsApp fica no WhatsApp. Brincadeira aí, pessoal. Por fim, agora é sobre um lançamento já aqui no Brasil. A editora Martins Fontes, selo Martins, irá lançar em 2017 a edição comentada e ampliada de As Aventuras de Tom Bombadil. Originalmente lançado em 1962, o The Adventures of Tom Bombadil and Other Verses from the Red Book, é também uma coleção com 16 poemas que falam sobre o personagem em título e também sobre outras lendas ali da Terra-média. Ele trouxe também as belíssimas ilustrações de Pauline Benz, que era a ilustradora preferida de Tolkien. Como vocês sabem, esse livro já havia sido lançado aqui no Brasil em 2008, numa edição com três partes, o original em inglês, uma tradução de William Lagos, em versos brancos mas mantendo a métrica e regular do poema original, e uma tradução de Ronald Kims, mais técnica e usando o máximo conhecimento profundo que ele tem na Terra-média, submetido aos preceitos poéticos de Tolkien em relação à rima e à métrica. Agora será lançada a edição expandida elaborada por dois dos maiores Tolkienistas do mundo atualmente, Cristina Scholl e Wayne de Raymond. Essa nova edição incluirá as primeiras versões de vários dos poemas do livro e mais alguns materiais inéditos, e além disso a edição vai ter um pequeno fragmento em prosa de uma historinha em que aparece o Tom Bombadil, e também, claro, os comentários riquíssimos do casal de Tolkienistas. E eu posso dizer para vocês sem titubear, tudo o que é produzido pelo casal Scholl e Raymond é valioso, pois eles são extremamente competentes no que fazem e são talvez as maiores referências da atualidade sobre estudos tokenianos. E o Ronald Kimse, que é a maior autoridade em Tolkien do Brasil, ele já começou a trabalhar na tradução. E falando nisso agora eu quero contar para vocês qual é o desafio que Ronald Kimse deixou para nós aqui. A brincadeira então é a seguinte, o Ronald Kimse apresentou dois versos do livro As Aventuras de Tom Bombadil, e ele quer que todos nós tentemos opinar sobre a tradução que ele sugeriu, ou então que nós mesmos apresentemos as nossas próprias versões desses dois versos. Então já pensou se você que está aí e faz uma tradução desses versos, o Ronald aprova e ele decide colocar então no livro? Você pode até se sentir um contradutor quando o livro sair aí em 2017. Deixa eu ilustrar então para vocês. Olha só pessoal, então aqui nós temos os dois versos e algumas versões deles já publicadas anteriormente. Por exemplo, aqui no número 1, a versão portuguesa do Senhor dos Anéis da Europa América, traduzida por Fernanda Pinto Rodrigues, os versos são O velho Tom Bombadil é um tipo muito alegre. O seu casaco é azul vivo e as suas botas são amarelas. No número 2, a versão brasileira do Senhor dos Anéis da Arte Nova, de Antônio Ferreira da Rocha, a tradução. A alegria de Tom Bombadil é bela, bela. Seu casaco é azul e sua bota amarela. No número 3, a versão brasileira do Senhor dos Anéis já da Martins Fontes, traduzida por Almiro Piseta. O velho Tom Bombadil é mesmo bom camarada. Azul claro é sua jaqueta, a bota é amarelada. Número 4, versão brasileira de As Aventuras de Tom Bombadil da Martins Fontes, de William Lagos. O velho Tom Bombadil era um sujeito alegre. Sua casaca azul brilhante e suas botas amarelas. Já no número 5, no mesmo livro, a versão brasileira de As Aventuras de Tom Bombadil da Martins Fontes, agora pelo Ronald Kims. Bom Tom Bombadil era alegre, já se nota. Azul claro paletó, amarela a bota. E agora esse número 6 é a versão que o Ronald Kims está querendo propor para essa nova edição aí do Tom Bombadil, onde ele fala, Dom Tom Bombadil gosta de chacota. Azul claro é seu casaco, amarela a bota. Então, pessoal, se concentrem nesse número 6, que são os dois versos que vão participar aqui do desafio. Então, para que vocês participem, eu vou fazer o seguinte. Esses versos que eu já mostrei ainda agora, eu coloquei aqui na descrição do vídeo para servir de referência. Todos aqueles que quiserem modificar ou apresentar os versos do seu próprio jeito ou estilo, poderão colocar aqui mesmo nos comentários do vídeo, ou então lá na nossa página do Facebook, quando esse vídeo for postado lá, ou então quando eu compartilhar esse vídeo lá no nosso grupo do Tolkien Brasil, o grupo de discussões, lá também nos comentários vocês podem colocar aí as suas versões desses versinhos aí. E quem for muito tímido pode também mandar pelo inbox, ou seja, por mensagem privada, lá na nossa página lá do Facebook do Tolkien Talk. Então, participem, nobres hobbits e bardos da Terra-média! Só são dois versinhos e eu já estou quebrando a minha cabeça aqui. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. E não deixem de curtir, comentar e participar do desafio aí proposto por Ronald Kimsey. Quem ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se já e ative as notificações para ficar sabendo sempre que um novo vídeo for postado aqui no canal. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! E aí